Gabriela Ela chama de Pinguela Ela chama de Pinguela Pra chegar na casa dela Pra chegar na casa dela Passa uma ponte cumprida Que ela chama de Pinguela Ela chama de Pinguela Ela chama de Pinguela Ela chama de Pinguela Pra chegar na casa dela Faço uma ponte comprida que ela chama de pinguel Já pedi consentimento pra arrancar a pinguela Mas ela disse que não Faço a ponte de cimento e depois do casamento Arranque esse pinguelão Pra tudo precisa jeito, vou fazer tudo direito Tem que mostrar que sou macho A ponte a faço em cima e pra gozar com Gabriela A pinguela fica embaixo A ponte a faço em cima e pra gozar com Gabriela A pinguela deixa embaixo Que ela chama de pinguela Ela chama de pinguela Pra chegar na casa dela, faço uma ponte comprida Que ela chama de pinguela Ela chama de pinguela Ela chama de pinguela Pra chegar na casa dela, faço uma ponte comprida Que ela chama de pinguela Menino, quando eu tô em cima da pinguela Eu chego e me penero todo Pode me botar na prensa, nunca sofra as consequências Vou casar com Gabriela Esse amor é proibido, quanto mais tenho sofrido Mais eu tenho amor por ela Ela tem quatro irmãos e o pai dela é valentão Mas isso não me intimida O que está me incomodando é pra chegar na casa dela Passa uma ponte comprida O que está me incomodando é pra chegar na casa dela Passa uma ponte comprida Ela chama de pinguela Ela chama de pinguela Pra chegar na casa dela passa uma ponte comprida Que ela chama de pinguela Ela chama de pinguela Ela chama de pinguela Pra chegar na casa dela, faço uma ponte cobrida que ela chama de pinguela Já pedi consentimento pra arrancar a pinguela, mas ela disse que não Faço a ponte de cimento e depois do casamento arranque esse pinguelão Pra tudo precisa jeito, vou fazer tudo direito, tem que mostrar que sou macho A ponte eu faço sim pra gozar com Gabriela, a pinguela eu deixo embaixo A ponte eu faço sim pra gozar com Gabriela, a pinguela eu deixo embaixo Ela chama de pinguela, ela chama de pinguela Pra chegar na casa dela, faço uma ponte cobrida que ela chama de pinguela Ela chama de pinguela, ela chama de pinguela Pra chegar na casa dela, faço uma ponte cobrida que ela chama de pinguela Será que é uma pinguela cumprida da conta serena?